Você vive como se estivesse destinado a viver para sempre. Nenhum pensamento sobre sua fragilidade entra em sua cabeça, sem dar atenção para quanto tempo já passou. Desperdiça tempo como se dele tivesse um suprimento completo e abundante. Embora aquele dia que você concede a alguma pessoa ou coisa possa ser seu último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. Ouvirá muitos homens dizendo, depois do meu quinquagésimo ano irei me retirar para o lazer. Meu sexagésimo ano me libertará dos deveres públicos. E que garantia tem de que sua vida se prolongará?